Dominique já chegou por aqui, o que temos de bom de esporte aqui hoje? Bom dia. Bom dia, Maria. Hoje a gente vai falar de todos os destaques do final de semana. Vamos lá? Vamos lá, então. O Campeonato Brasileiro Série A está pegando fogo. Neste final de semana tivemos uma disputa pela liderança da tabela. Flamengo e Palmeiras, vamos ver. Palmeiras e Flamengo foram a campo no Allianz Parque. A equipe rubro-negra jogou com o time reserva. Mesmo assim, chegou com vontade e abriu o placar aos 28 minutos com o Vitor Hugo. No segundo tempo, o Palmeiras buscou e deixou tudo igual com o golaço de Rafael Vim. E o Fluminense venceu o Curitiba e agora ocupa a segunda colocação da tabela. O Fluminense jogou em casa com o Curitiba. Caio Paulista abriu o placar já aos 3 minutos e Arias ampliou a vantagem. No segundo tempo, Aleph Manga descontou para o Curitiba. Mas Natan marcou um golaço de bola parada. Egídio ainda marcou mais um para os visitantes. Mas William Bigode fez os últimos dois gols da partida para o Flu. 5 para o Fluminense e 2 para o Curitiba. E agora a gente confere como que está a tabela da Série A. A gente preparou aqui um telão para vocês verem. O Palmeiras implantou com o Flamengo e está com 49 pontos. Com isso, se distancia ainda mais do segundo colocado, que é o Fluminense, que goleou o Curitiba e agora ocupa a segunda colocação com 41 pontos. Em seguida a gente tem o Flamengo, o Corinthians e o Atlético Paranaense. E agora pela parte de baixo da tabela, a gente tem aqui, a gente consegue conferir, que está o Juventude, o Atlético Oriente e o Curitiba e o Havaí. O Havaí que joga hoje aqui no Estádio da Ressacada contra o Internacional. E pela Série B tivemos um confronto entre catarinenses, Chapecoense e Brusque se enfrentaram neste final de semana. O time da casa dominou a posse de bola e teve mais chances na partida. As duas equipes tentaram, mas ninguém balançou as redes. O jogo estava se encaminhando para um empate, quando aos 40 minutos a equipe do Oeste achou um espaço na área e Alisson Farias fez o gol do jogo. Fim de partida, 1 para a Chapecoense, 0 para o Brusque. Com esse resultado, a Chape está na 14ª colocação com 29 pontos e o Brusque vem na sequência na 15ª colocação com 28 pontos. E pela Série C, o Figueirense fez o primeiro jogo pela 2ª fase. Olha só. O jogo começou aberto, com as duas equipes tentando marcar. Eric Varão de cabeça abriu o placar para a equipe da casa. Na sequência, após jogar rápida, Elan ampliou no segundo tempo para cima e Jean Silva foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. O goleiro Wilson bateu e marcou, mas não deu para a equipe catarinense, que é perdendo o jogo. E agora a gente vai até a Chapecó, onde neste final de semana aconteceu algo muito triste. Após uma partida da Liga Nacional de Futebol, atletas da equipe do Tabans Magnus de São Paulo recebeu uma notícia do falecimento da colega de equipe, a Pietra. O movimento foi registrado ao vivo durante uma transmissão, elas descobrindo essa notícia e quem tem os detalhes é o Felipe Bastos. Olha só. O vídeo em que as atletas receberam a atrícia continua repercutindo e muito em todo o país. A partida estava sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais, quando então as atletas do time paulista receberam essa triste notícia do falecimento da colega. Vamos assistir. Nosso time veio vendo umas partidas meio difíceis, não estava se achando em quadra, né? Mas... A partida entre a equipe do Tabuão Magnus de São Paulo contra a Femalio no Chapecó era válida pela Liga Nacional de Futsal e estava sendo transmitida para todo o país. Pietra Medeiros tinha apenas 20 anos e estava internada em estado grave desde o começo do mês com o diagnóstico de hepatite autoimune. Na última quarta-feira, ela piorou e fez um transplante de fígado, mas não resistiu. O corpo da jovem atleta foi cremado em São Paulo. Voltamos ao estúdio. Uma notícia muito triste. A gente deseja agora, nesse momento, muita força para os amigos e para os familiares. Agora a gente muda de assunto e fala de surf. A etapa do Tahiti da WSL foi finalizada e teve brasileiro no pódio. Miguel escolheu bem suas ondas e no final da bateria conseguiu pegar dois tubaços. O primeiro pontuando 8,17 e o segundo fazendo um 9, deixando assim que a Olivaste em combinação. O Tahitiano até tentou, mas no final terminou com as notas de 7,37 e 7,63. Essa é a primeira vitória de Miguel em uma etapa em 10 anos de elite. E antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho um recado para você. Já pensou em trazer um desafio a mais para a sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o MrJack, que isso é possível? MrJack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas. Seja você novato ou experiente, uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo de se desafiar e você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente um real. São milhares de jogos todos os dias e infinitas chances de ganhar. E mais, só no MrJack, palpite certeiro, vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse mrjack.bet e desafie-se.